E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem galera, hoje vai ser o vídeo das primeiras cartas que você deve pegar quando começar a jogar Yu-Gi-Oh! Um vídeo que muitos de vocês estavam pedindo porque ainda tem dúvidas do que realmente deve e se vale a pena comprar atualmente. Lembrando uma coisa, eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou falar nesse vídeo, principalmente nessa primeira parte. Estude. Estude. Não adianta eu falar, ah, Ash Blossom é uma carta boa que você tem que pegar. Mas daqui a um ano, Ash Blossom será uma carta ruim, tá ligado? No formato. Estude. Procure saber quais são as melhores decks. Procure saber quais são as melhores cartas. Mas independente de ser a melhor carta atualmente e no futuro, ela pode ser boa. E é por isso que é uma coisa muito importante você ir pegando essas cartas, guardando pro futuro. Ou até mesmo pra usar agora. Dê preferência as cartas que você vai usar agora no seu deck. E sempre, sempre pegue staples e não pegue decks. Eu sei que soa muito estranho. Eu estar recomendando que vocês não comprem decks em si, sets e sim staples. Porque o Yu-Gi-Oh! Ele é um jogo diferente do Magic. Porque muitos de vocês também conhecem Magic. No Magic você tem poucas staples, tá ligado? Eu consigo lembrar o nome de alguns, tipo Path to Exile, as Fatlands, tá ligado? No Yu-Gi-Oh! Pra você jogar com um deck, você precisa obrigatoriamente ter certas staples. Como por exemplo, eu não posso jogar de Trickster sem Terraforming, tá ligado? Sem Skipgold. Ou eu não posso jogar de Satellar sem a minha rota, tá ligado? Ou também sem a Duality. E por isso vai. Então, eu faço o seguinte. Você tá vendo esse vídeo? Decida um deck meta pra você jogar. Não gaste dinheiro em Forfã. É o maior conselho que eu posso lhe dar. Eu tenho, o que, 5 anos de experiência de jogo. Eu joguei Forfã, o que, por um ano na minha vida. De 2013 a 2014. Aí, mais ou menos no... 2015, foi. Mais ou menos em 2015, eu comecei a jogar meta. Tipo, aí lá no formato de Shadow, se não me engano. Lá pras bandas de Shadow, eu comecei a jogar de meta. E o competitivo, ele abriu meu olho pra muita coisa. Principalmente com relação ao financeiro. Pois, se você ficar gastando em algo que não vai ter um retorno financeiro, é muito estúpido. Não apenas no Yu-Gi-Oh! Mas em outras coisas na vida. Você pode muito bem comprar coisas pra se divertir. Mas aquela diversão não vai se pagar. Sabe? Sim, eu sei que muita gente fala. Ah, mas eu tô no Yu-Gi-Oh! Pra me divertir. Mas por que tu não pode unir diversão com o financeiro? Pra você tá ganhando alguma coisa, tá ligado? E muita gente também tem medo gigante do competitivo. Como se fosse um monstro, tá ligado? Sendo que o competitivo não é nada disso. O competitivo, eu diria que é um dos melhores... Uma das melhores formas pra você aprender a jogar no Yu-Gi-Oh! É jogando competitivo. Porque no For Fun você nunca vai se tornar um jogador melhor. É isso que eu tô falando. Porque entra naquela questão de... Você tá jogando em um lugar For Fun, digamos assim. Que não tem um alto nível. E você tá ganhando. Porque aquele nível é baixo. Mas se você vai pra um torneio, você vê que o nível é maior. Ou seja, você vai ter que se nivelar pra chegar no nível maior, tá ligado? No competitivo. Então, pense nisso. Mas, Sam, eu adoro o Blackwing. Beleza, tudo bem. Você adora o Blackwing. Não posso falar nisso. Tipo, é o deck que você gosta. É o mesmo. Eu gosto muito do Arpia. Eu adoro o Arpia. O Yosenjo. Eu amo o Yosenjo. O Yosenjo foi o meu primeiro deck que eu peguei top do Nacional. Foi o único. Eu só joguei o Nacional duas vezes e peguei top de Yosenjo. E eu não tenho um Yosenjo hoje. Eu já tive o Yosenjo duas vezes. Eu... Eu já tive Arpia duas vezes. Três, se eu não me engano. E vendi. Hoje, eu tô jogando de Altergeist. Futuramente, eu vou jogar de Tricks e Skystriker. E eu tenho um Invoked. Eu tenho decks não tão bons também. Eu tenho um Shadow aqui. Mas Shadow já é um investimento. Eu tenho o Magical Musquete, que é um deck de coleção. Sim. O meu Magical Musquete é um deck de coleção. Mas é um negócio, é um asset que eu consigo vender fácil. Você tem que pensar também nisso, em relação a assets. O que é que você pode vender fácil? O que é que você pode pegar e vender fácil no futuro? Pronto. Você quer outro exemplo de investimento com relação a Dex? Cosmo. Cosmo, você consegue... Hoje mesmo eu vi um cara passando, tipo, um Cosmo com um artefato por 300 reais. Pra mim, aquilo não era um bom investimento. Pra você... Porque é um bom investimento no futuro. Mas pra você que tá começando agora, mantenha longe dessas coisas. Se mantenha longe dessas coisas. A única coisa, se você tá começando agora e precisa fazer, é pesquisar e estudar. Saber o que é que... Como é que o jogo roda direito. Procurar saber quais são os melhores decks. Quais são as melhores stables pra você pegar agora. Eu tô gravando esse vídeo aqui na primeira semana de julho de 2018. Então, provavelmente daqui a uns meses, daqui a uns anos, também a alguns dias. Esse vídeo pode estar irrelevante. As stables podem ter mudado, tá ligado? Então, é por isso que eu digo. Pesquise. Porque nada do que eu for falar aqui, do que eu for mostrar pra vocês. Do que é bom ou não. Pode ser que valha, pode ser que não valha a pena pegar. Pronto. Há muito tempo atrás, eu poderia falar pra vocês que Castel é uma carta muito boa. Pra quem me conhece Castel. Ok. Três anos atrás, mais ou menos. Castel era um esteipo de extra deck. E você tinha que rodar Castel no seu deck. Pelo menos dois Castel. Castel era uma carta de oitenta reais. Eu tenho um ainda. Eu tenho um Castel que eram minhas coisas ainda. Que é o da época, tá ligado? Pra vocês... Eu tenho uma carta faz três anos que eu tenho ela. E ela nunca serve as minhas coisas. Porque eu sei que um dia, eu posso estar precisando de um Castel. Eu sei que um dia, sei lá, eu posso estar precisando de uma... Foi a carta que eu não uso aqui. Pronto. Regeck. Eu tenho um Regeck desde 2014. Na verdade, tipo, desde que a Regeck sai da lista, eu tenho um Regeck. Eu não lembro quanto que é exatamente lançado a lista. O que mais? Eu tenho Desires desse que ela lançou. O que mais? Imperial Order. Pronto. Só agora que eu fui pegar o Imperial Order. Mas eu vou continuar com essa carta e não vou vender. Porque você não vende staple. Certo? Então. Vamos... Outra... É. Basicamente, outra dica. Você nunca vende staple. Nunca. A não ser que você, tipo... Ah, eu tenho um trio aqui de Twin Twisters Super. Eu consigo vender a 100 reais e pegar com uma a 50. Se você não se importar com a FOIA, pegue com um. É um dinheiro a mais pela mesma carta. Ok. Como eu falei. Nesse formato aqui de julho de 2018. Essas são as staples recomendadas para você pegar. Deixa eu tirar esse aqui. Que eu brilho, né? Tambor. Ash Blossom, Drolock Bird, Effectivele são as melhores hand straps do formato. Junto com Infinity Transience. Infinity Transience é uma carta de quase 300 reais. Assim como o trio de Ash está por volta dos 600. E a gente está chegando na época de Megateen, na época de Reprint. Então pode ser que... Não vale tanto a pena você pegar hoje. Certo? Mas, obviamente, no futuro isso pode valer mais a pena. Reggae, Dark Roll, eu não sei. Eu não sei. São cartas extremamente... Ah, outra coisa. Isso aqui, ó. Tem certas cartas que é melhor por serem mais baratas. E melhor por serem cartas eternas, digamos assim. Por questões, tipo... Uma hora ou outra, Ash Blossom não vai ser tão boa. Uma hora ou outra, Drolock Bird não vai ser tão boa. A gente está, tipo, há um ano nesse formato de hand trap. E isso uma hora ou outra vai cair também. Em fim de Trance, isso pode ser uma hora ou outra uma carta ruim. Sabe? Veiler já é uma carta mais safe. Porque uma hora ou outra vê ele estar bom. Uma hora ou outra vê ele estar ruim. E é uma carta barata. Ah, e by the way. Muitas das coisas que eu vou estar falando aqui. Eu vou até citar logo isso. Vai ter na Phoenix House TCGA, parceira do canal. O link vai estar na descrição. Caso você queira pesquisar alguma carta que eu esteja falando aqui, tá certo? Monster Reborn. É outra carta, tipo, barata e eterna. Soul Charge, barato. Rota, barata. Upstart, é barato. Desire, você consegue pegar 20 reais cada. Dualish, se não me engano, na Phoenix tem, tipo, trio por 10. Mais de control. É uma carta que está tendo play. Principalmente com relação aos links. Então, é um investimento bacana. E é uma carta que você pode usar e é barata. Terraforming, mesma coisa. Muitos decks do Metal usam Terraforming. Escapegoat, outro exemplo. Cosmic Cyclone, é uma carta de side ou até mesmo de main em alguns decks. Que você consegue pegar, tipo, 10 reais cada. Twin Twister é outro exemplo de outra staple. As Solings também são outro exemplo de staple. A Strike, a Strike está na Phoenix por 30 reais. Ah, mas você é um pouco caro. Independente de ser um pouco caro ou não. Se você está entrando no Yu-Gi-Oh! Entenda alguma coisa. Você vai gastar dinheiro. Não adianta você... Ah, mas eu não quero gastar 30 reais na Strike. Beleza, então não joga Yu-Gi-Oh! Infelizmente, é assim que funciona. Você precisa de certas cartas para jogar esse jogo. E não adianta você ficar dando volta. Querendo pegar algo mais barato. Porque tem certas cartas que não dá para substituir. Pronto. É totalmente uma diferença insana. Entre o Mystical Space Typhoon. Que eu estou... Mystical Space... Que essa carta aqui já foi uma das maiores staples do jogo inteiro. Todo mundo, antes de Twin Twister ter se lançado, usava o Mystical Space Typhoon. O MST, o famoso MST. Hoje, essa carta... Você nunca vê ninguém usando. Porque todo mundo sabe que essa carta tem cartas melhores. Cosmic Ciclone. Ela bane. E banir sempre vai ser melhor que destruir. Twin Twister, você descarta para destruir duas. Tá ligado? Até duas. É uma carta que destrói duas, você descartando outra. Sabe? Então, não tem como você substituir um efeito como o Mystical nessas duas cartas. Porque elas são melhores. E como eu falei, não adianta você ficar dando volta em cima de outras cartas. Tá ligado? Bem, para mim, eu acho que isso aqui, daqui... Pronto. Essas cartas aqui, são as melhores para você pegar atualmente. Eu diria que são cartas eternas. São cartas que sempre vão ter o seu espaço no jogo. Sempre que você vai querer usar, que elas podem sofrer alteração normalística. Vocês podem ver que tem muita carta limitada aqui. E uma hora elas podem voltar a ter jogo. Tá ligado? Pronto. Hoje, o... O que que é? Hoje, o Dark Hole e a Reggae é que são cartas ruins. Mas, daqui ao futuro, ela vai ser uma carta boa. Tá ligado? Então, pode ser um investimento bacana para você que está começando agora. E eu espero que vocês prestem bastante atenção nesse negócio de tipo... Se você está começando agora, você deve estudar. Como eu falei, nada do que eu estou falando aqui é concreto. Porque no futuro, pode mudar. E não adianta eu ficar fazendo esse vídeo todo mês ou todo trimestre. Porque o método mudou. Não. Eu não vou fazer isso. Porque quem vai fazer as suas escolhas é você. Não eu. Eu estou aqui apenas para te dar um guiazinho, tá ligado? Para falar, cara, o que é que vale a pena você fazer? Para depois você pensar e realmente, cara, eu vou fazer isso. Ah, eu vou escutar o Sam. Ele falou para mim comprar Twin Twisters. Porque, por mais que hoje não esteja boa... Twin Twisters está boa hoje, só dando um exemplo. Eu vou pegar um trio de Twin Twisters. É tipo, sei lá, R$90. Eu não sei qual preço do Twin Twisters hoje. E vou guardar aqui, porque uma hora ou outra eu posso pegar. Ou até mesmo Side. Que é o que eu vou comentar agora. Side, assim como Staples, é o tipo de coisa que você nunca passa. Eu tenho o meu trio de Mistake do Nacional de 2015 ainda até hoje. Eu nunca vendi aquelas cartas. Porque uma hora ou outra, o Mistake vai estar bom. Eu já falei isso várias vezes também, né? E aqui são cartas mais específicas para formato e de Side. O Side depende muito. Eu só coloquei alguns exemplos aqui, tá certo? Então não sigam nada que tem aqui. Isso aqui é o que está bom hoje. Ok? Isso aqui é o que está relevante hoje. Mas no futuro, pode estar ruim. Certo? Mas, obviamente, tem certas cartas aqui que é mais recomendado. Tipo, o Gamaciel eu recomendo. O Calabre de Greve possui uma carta extremamente barata. Isso aqui está barato. Isso aqui está barato. Isso aqui está barato. Isso aqui está barato. Reapers você consegue pegar barato ainda. Esfera do Rato você consegue pegar com preço bacana ainda. Lava Gol está extremamente barato. Por aí você vai, tá ligado? Evening Matched é um pouco mais caro. O Gossioglu também é um pouco mais caro. O Gossioglu está bem ruim hoje. Mas, como eu falei, uma hora ou outra ela pode estar boa. Tudo depende do seu estudo de formato. E não vá gastar dinheiro. Cara, não faça isso. Não vá gastar dinheiro porque amiguinho falou. Tudo depende do seu estudo do jogo. Tudo depende do seu estudo de jogo. Beleza? E lembrando. Staples sempre vem primeiro do que o deck. Se você pensou no deck. Pronto. Hoje. Hoje mesmo. Julho de 2018. Eu quero montar o Magician. O que é que eu vou precisar para esse Magician? Ok. O que é que eu vou precisar para esse Magician rodar? Ah. Eu preciso de cartas específicas. Eu preciso de cartas de side deck. Por exemplo. Eu preciso de Cosmic Cyclone. Que é uma carta bacana. Ah. Eu preciso de Hand Traps no side. Pronto. Afect Valer. Pronto. Eu preciso de Desires para rodar no meu deck. Sabe? Você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. No deck que você quer montar e que Staples ele precisa. Também. Mas isso. Não vá se focar em um deck só, cara. Não vá se focar em, por exemplo. Ah. Eu quero montar Magician. Então eu vou desistir das Staples para correr atrás de Magician. Não. Muito pelo contrário. Você tem que, tipo. Montar o Magician. Montar o... Pegar as Staples já pensando no Magician. Já pensando naquele deck. Outro exemplo. Trixie Sky Striker. Beleza. Eu quero montar o Trixie Sky Striker. Eu sei. Eu... Eu sei as cartas que eu preciso. Então. Ah. Eu preciso de Escape Gold. Ah. Eu preciso de Terraforming. A escolha do seu primeiro deck meta vai definir a escolha das Staples que você vai comprar primeiro. No momento que você pegou todas as Staples para montar esse seu primeiro deck meta, você vai correr atrás das outras. Isso no meio tempo que você vai pegando as cartas para esse seu primeiro deck meta. Mas se você não tem toda a grana para montar um deck extremamente caro, que normalmente os decks metas são caros, como por exemplo o próprio Trixie Sky Striker, que é um deck de quase dois mil reais. Mas tenta olhar para outro deck. Um deck mais barato. Mas sempre com foco nas Staples. Sempre com foco nas cartas básicas. Ah. E com relação ao Extra Deck, que de vez em quando se torna a parte mais importante do seu deck. Que tipo, tem decks que o Extra Deck é mais caro do que o próprio Main Deck. Tem decks que o Main Deck é mais caro do que o próprio Extra Deck. Os Exceeds que eu recomendo que você pegue, aqui já é um pouco mais diferente disso aqui. Abyss do Willard, Don't Have a Dragon e Breakthroughs, são literalmente os três, e Baguska também, né, até certo ponto. Baguska. São os Exceeds mais relevantes do jogo atualmente. E não tem nada que se equipare a eles. São os melhores e os mais genéricos. Se a gente tivesse Excitum, obviamente eu recomendaria para vocês o Exitum Night. Com relação aos links, como falei, depende muito do que você está pensando. em montar, mas se você conseguir, em uma situação, pegar algum deles, pronto, tipo, o Cerberus e Phoenix é cinco pau cada, tá ligado? Isso aqui é cinco pau, isso aqui é basicamente de graça, isso aqui é dez contos, tá ligado? Daí você vai. Se você conseguir alguma oportunidade de pegar essas cartas, você pega. Ah, eu quero montar Magícia. Ah, mas o Magícia ele não usa Ninguisso. Mas eu consigo pegar o Ninguisso por dez contos, por vinte contos. Principalmente agora que está vindo o Mega Team. Então ótimo, você pega aquele Ninguisso, porque uma hora ou outra você vai usar. É isso que eu estou querendo falar. Utilidade. Porque uma hora ou outra você vai precisar de certas cartas. Ah, e vocês podem ver aqui, né? Eu vou passar rapidão aqui. Os tipos de cartas de extra deck que atualmente são os mais relevantes, que são os melhores. Eu quero dar ênfase mesmo para o Phoenix e para o Cerberus, por eles serem link dois genéricos que papocam a carta no campo descartando outra. E isso é bem relevante. E, bem, é isso, galera. Um pequeno guia barra conversa com vocês com relação a como você deve começar no jogo. Infelizmente, como eu falei, eu não posso ficar falando para você montar o Forfã que não vai valer a pena, o Forfã não vai se pagar e você deve se focar no meta. Você, primeiro, escolhe um deck. Eu gostei desse deck, eu gostei da maneira como esse deck roda. Agora você vai estudar o que aquele deck precisa e o que aquele deck pode precisar no futuro. Aí você vai começar a pegar as Staples. Você não pega o deck ainda. Você olhou para aquele deck. Eu quero montar aquele deck. Vá pegando as Staples e vai pegando o side deck. Vá pegando o extra deck. Depois você monta o Core. E sempre procure pegar as coisas mais genéricas. Como eu falei, o próprio Magician. O próprio Magician, ele é um deck que usa Electromite e usa alguns Exceeds. O que você vai pegar primeiro? Os Exceeds genéricos, que no caso o Magician usa o Tornado do Willian. Ou você vai pegar o Electromite primeiro? Você vai pegar os Exceeds. Porque vai que você desiste do Magician. Vai que você monta outro deck. Sabe? Você pega as Staples. E lembrando que é bem mais fácil você encontrar um set com Electromite, um set de Magician com Electromite, do que você achar um set que contém Abyss do Willian, um set que contém Tornado Dragon. Sabe? E bem, galera. Lembrando que na Phoenix vai ter boa parte das coisas que eu tô falando aqui. Então é só você pesquisar que você pode encontrar. Como eu falei, eles vão ter lá, tipo, Escape Goat, Terraform, Rota e Zaza. Então, galera, eu quero agradecer a todos os que acharam do vídeo até agora. Se possível, tá aqui lá com o Maroto, porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. Se você não tá inscrito, se inscreve. Então é isso. Valeu, falou, até mais.